Aqui em Pouso Alegre também tem contemplado, ela está aqui do meu lado, é a Thaís, contemplado no nosso segundo prêmio, levando o que pra casa? Uma moto. Me diz uma coisa, vai pegar a moto ou o dinheiro? O dinheiro. Já que ela vai pegar o dinheiro, dupla dinâmica, Alisson e Eduardo, traz o cheque pra ela. Thaís, o cheque tá na mão, no valor de 8 mil reais, todinho seu. E aí, o que você tem a dizer agora? Tô muito feliz e espero que venha mais prêmios pra nós. Faz tempo que eu já vendo e o prêmio já é o segundo, já que vai pra lá. É bom também saber que o hospital tá recebendo aí uma contribuição e vamos contribuir mais ainda. Esse prêmio foi pra você, o próximo pode ser pra quem adquirir na sua mão, né? Isso aí. Então, ó, você já sabe, o pessoal de Pouso Alegre pode acreditar no Super Minascap, que a Thaís é prova disso e o cheque tá na mão dela. Nossa contemplada levando pra casa? 8 mil reais! Uhul! Se eu confio, e eu também, com Super Minascap, bom é fazer o bem.